Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a parte 2 do Vita Echeverria É um verdadeiro exemplo de dedicação, disciplina e força de vontade Ela provou que com trabalho árduo e perseverança é possível chegar ao topo Ao conquistar o terceiro lugar no Olímpia, o maior evento do fisiculturismo Ela inspirou inúmeras pessoas ao redor do mundo A se esforçarem e acreditarem em seu próprio potencial A jornada de Lucecita até o curso No entanto, sua determinação inabalável e sua paixão pelo fitness e fé em si mesma A impulsionaram a superar cada barreira que surgia em seu caminho Lucecita é um lembrete poderoso De que não devemos nos render diante das dificuldades Mas sim usá-las como degraus para o crescimento pessoal e o alcance de nossos objetivos Lucecita Echeverria é uma inspiração para todos nós Dentro e fora do mundo fitness Sua jornada nos lembra que independentemente de nossas origens ou circunstâncias Podemos alcançar grandeza por meio da paixão, do trabalho árduo, da determinação e do esforço E aí, me falem, gostaram dessa colombiana excepcional? Deixe sua opinião nos comentários sobre Lucecita Echeverria Se inscreva no canal, ative o sino de notificações e deixe seu joinha Nos vemos amanhã!